Existem cinco sinais que a pessoa demonstra que não importa o quão bem ela te trate. Se ela demonstra esses cinco sinais, provavelmente ela é uma narcisista velada, e isso aparece especialmente quando se trata de uma mãe narcisista ou quando é um relacionamento conjugal. Esse padrão de comportamento surge mais comumente nessas relações mais íntimas dessa forma. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like nesse vídeo e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar, então, cinco sinais de que a pessoa com quem você se relaciona intimamente, por mais que te trate bem, ela provavelmente é uma narcisista velada. Primeira coisa, muito comum, é aquela pessoa que tenta invalidar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então, ela tenta invalidar opiniões que você tem sobre a sua visão de mundo, sobre questões pessoais, o seu gosto, as suas preferências, o seu estilo de vida e até mesmo aquilo que você sente. Os anseios que você tem, a insegurança, o medo, qualquer tipo de emoção mais forte que você demonstre, ela não consegue ter empatia a ponto de validar, de demonstrar que é legítimo você sentir aquilo. Ela tenta, pelo contrário, invalidar. Ela tenta fingir que não está acontecendo nada, que aquela sua demanda emocional não é importante e ela projeta, geralmente, o foco para que ela receba atenção. Porque, naturalmente, uma pessoa íntima, um filho, marido ou uma esposa que estivesse em sofrimento mereceria atenção. Então, ela tenta inverter a situação para que ela seja sempre o foco da atenção e que receba admiração especial. Portanto, invalidar aquilo que você pensa e aquilo que você sente é um sinal sugestivo de uma pessoa narcisista. Menosprezar e desqualificar a sua opinião. Também é muito comum, lembra um pouco a tentativa de invalidar, mas aqui é algo um pouco mais combativo. Quando a pessoa tenta menosprezar ou tenta desqualificar a sua opinião, não é que ela não está simplesmente dando importância. É mais do que isso. Ela está tentando demonstrar que você tem um erro grave ao pensar daquela forma. que você tem alguma disfunção, que você é burro, que você é desqualificado, que você é incompetente. Uma pessoa que pensa assim como você, ela não entendeu a vida como de fato é. Então, ela tenta desqualificar, porque fazendo isso, ela se projeta como alguém superior. É uma forma, uma espécie de manipulação também, muito comum nas pessoas narcisistas. Usar sarcasmo e ironia para desqualificar a sua pessoa. A falta de respeito, assim, o deboche, a ironia, o sarcasmo, a gente fala muito ácida muitas vezes, né? Especialmente para tentar te desqualificar. É uma forma de tratamento de alguém que, no mínimo, não está conseguindo ter empatia por você ou que tem algum tipo de comportamento reativo. E a pessoa que é narcisista, infelizmente, ela tem muito essa postura também. Então, o ponto é, a gente usa a ironia e o sarcasmo como uma forma, muitas vezes, até de mecanismo de defesa, assim, quando a pessoa se sente incomodada com alguma coisa. Porém, em uma relação íntima e confiável, né? Lembrei que eu falei no início do vídeo que esse padrão de comportamento era mais comum num relacionamento afetivo e em relações íntimas de familiares, assim, uma mãe em relação a um filho, um pai em relação a um filho e assim por diante. Então, em uma relação mais íntima, de mais confiança como essa, a pessoa que usa da ironia e do sarcasmo para tentar te diminuir, essa pessoa, ela está enfraquecendo a relação. Ela possivelmente não tem o cuidado, a sensibilidade que ela deveria ter naquele lugar. Então, se o seu cônjuge, a sua mãe ou o seu pai te trata com ironia e sarcasmo constantemente e isso tenta passar por cima dos seus limites, provavelmente é um comportamento também de uma pessoa narcisista. Tentar desvalorizar as suas conquistas que ela não possa desfrutar junto com você. Essa é clássica de uma pessoa narcisista. A pessoa que é narcisista, ela é incapaz de ficar feliz pela sua conquista de forma genuína. Por mais que ela supostamente goste de você, por mais que ela supostamente admire você, ela é incapaz de tolerar que você tenha sucesso sem ela e que você desfrute do seu sucesso por mérito próprio. Ela sempre tenta projetar, impor, de alguma forma, imputar sobre você a sensação de que o seu sucesso é mérito dela, mesmo que ela não tenha feito nada e mesmo que durante o processo ela tenha até mesmo atrapalhado a sua carreira, por exemplo, a sua tentativa de sucesso. E ainda assim, depois de, apesar das tentativas de sabotagem dela, você conseguir obter sucesso, ela vai tentar de alguma forma desfrutar disso com você. Se ela não consegue desfrutar, aí ela vai tentar desqualificar. Ela vai tentar menosprezar, dizer que aquilo não é tão importante, que aquilo não torna ninguém especial, etc. E ainda, ela vai tentar de alguma forma se projetar como alguém superior a você. A pessoa que é narcisista, ela tem essa necessidade de competição o tempo todo e ela precisa, ela tem a necessidade de desqualificar as pessoas que acabam tendo um pouco mais de destaque do que ela. Então, esse comportamento machuca, incomoda, mas é um comportamento bem característico de uma pessoa narcisista, especialmente quando tem uma relação íntima. E o último comportamento, então, bem sugestivo de uma pessoa que tem esse narcisismo velado, é quando a pessoa tenta minar a sua autoconfiança. E esse é um comportamento muito difícil de perceber, porque muitas vezes a pessoa que tenta minar a sua autoconfiança, ela não faz isso de forma clara. Quando a pessoa, por exemplo, está sendo irônica ou sarcástica com você, você percebe, é uma coisa expressa, explícita, melhor dizendo. Quando a pessoa compete pela atenção com você, quando a pessoa desvaloriza a sua conquista, tudo isso fica muito claro. Agora, minar a sua autoconfiança, às vezes, é de forma indireta. Às vezes, a pessoa tenta minar a sua autoconfiança para que você não explore o mundo. Às vezes, a pessoa tenta minar a sua autoconfiança para que você continue dependendo dela, ainda que, na prática, você não dependa, mas ela tenta imputar sobre você uma relação de assimetria, uma relação de dependência. Isso é muito comum em mães narcisistas, por exemplo. É comum, a gente vê em algumas culturas, especialmente em filhas mulheres, onde tem uma proximidade muito grande da mãe em relação à filha. E, às vezes, a mãe tenta sabotar a confiança da filha, criando fantasias, por exemplo, em relação à gravidez, em relação a relacionamentos com homens, em relação ao mundo e tudo mais. Claro que o mundo é, sim, um lugar onde há violência, onde há risco, onde há perigos, onde há incertezas, mas o mundo não necessariamente é um lugar seguro, 100% seguro só com a mãe e 100% hostil longe da mãe. Então, às vezes, acaba tendo essa manipulação. Então, infelizmente, essa forma de agir é muito comum em mães narcisistas, também ocorre em relacionamentos afetivos, claro, que é quando a pessoa tenta imputar sobre você uma insegurança, né? Ela tenta acabar com a sua capacidade de autoconfiança. E isso acaba tendo impactos pessoais, profissionais, afetivos, assim, porque uma pessoa sem autoconfiança acaba sendo uma pessoa que não vai se expressar corretamente, que não vai explorar o mundo, que não vai explorar a sua capacidade profissional, né? Então, isso é uma forma de manipulação que tem implicações muito sérias, viu? Então, essas são cinco formas de manipulação que uma pessoa narcisista velada costuma demonstrar. É claro que a pessoa que é narcisista mais explícita também vai ter isso, mas aqui eu estou falando de comportamentos que, mesmo que a pessoa te trate bem, mesmo que a pessoa te respeite, mesmo que a pessoa tenha uma boa relação com você, ainda assim, ela pode acabar agindo dessa forma. Então, quando isso acontece, é importante você ficar atento, porque provavelmente essa pessoa que age dessa forma, ela tem um comportamento narcisista, um comportamento de manipulação, um comportamento de independência e um comportamento de busca egoísta e egocêntrica pela admiração. Então, a relação com essas pessoas tende a ser desafiadora, tende a não se tornar uma relação 100% saudável. Então, quando a gente identifica esses padrões de comportamento, não quer dizer que a gente tenha necessariamente que acabar com a relação, mas a gente tem que conseguir colocar alguns limites e monitorar para que esses comportamentos não sejam muito prevalentes. Senão, a relação, infelizmente, fica insustentável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários ou cliquem lá no link do meu perfil do Telegram e façam parte lá do meu canal no Telegram, porque lá eu consigo dar mais atenção para vocês também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.